Terceira dica, bora lá, informe-se sobre a legislação em sua cidade, sem isso você corre um risco super grande aí, tá? Com o público de batata, o público e as batatas, a instituição de engenharia de cardápio já definida aí em mente, é hora de você verificar se a legislação da sua cidade, ela permite esse tipo de negócio para você trabalhar, tá bom? E em que condições também? Ah, permite, mas em que condições que ela permite? Cidades como São Paulo, por exemplo, inclusive lá São Paulo, lá que é o berço dessa onda aí de comida sobre rodas, Rio de Janeiro e Belo Horizonte já tem até uma legislação específica para as bikes, tá certo? Então como a burocracia no Brasil é sempre um obstáculo, a questão de montar uma batataria foodbike aí é até relativamente simples para você poder começar, por conta de já ter ali uma legislação específica em alguns locais, não são todos também, tá bom? O problema real mesmo, para quem quer começar, seria passar, passa a ser essa legislação. Então em cidades que ainda não possuem regras para esse tipo de negócio com as bikes ali, geralmente são aplicadas as normativas ali, as normas relativas a vendedores ambulantes, ok? Então se, ah, na minha cidade não tem uma legislação específica para a bike, então busque as informações, as normas relativas a vendedores ambulantes, tá? Aí você já vai ter um top, um hype massa aí para você trabalhar. Quarto, quarta dica, vamos falar um pouquinho sobre investimentos em foodbike? Quanto custa montar um foodbike? Quanto que é? Vocês sabem? Se souber, manda aqui nos comentários, seus batateiros. Então vamos lá. Uma das grandes vantagens da batataria foodbike, para os foodtrucks, nesse comparativo aí, é justamente o preço, tá? Para você fazer uma adaptação de uma bicicleta ou de um triciclo para trabalhar com o foodbike de batatas, os valores, eles têm uma variação. Eu vou te dar uma média mais baixa e uma média mais alta, tá? E os valores vão de 3 mil reais, podendo, nos casos mais sofisticados aí, aqueles casos que a galera investiu um pouquinho mais pesado, ele pode chegar à marca dos 15 mil reais aí, tem foodbike de 15 pilas, tá? Então é mais ou menos, ah, é caro? Não, o negócio se paga, galera. O negócio se paga, tá bom? Então, mas esses valores aí que eu apresentei aqui, de 3 a 15 mil reais, tudo depende dos recursos que você vai precisar na sua estrutura. Qual é o recurso que você vai ter para o foodbike ali? Isso aí que vai definir a questão do preço. Outra coisa também é que entre bikes e triciclos adaptados, você vai encontrar, nossa, muitas opções de modelos aí. E para a galera que quer começar, precisa reduzir um pouco mais os custos iniciais, Rafael. Aí fica um pouco até pesado para mim. O que eu faço? Se você tem algum conhecimento, ou se tiver, é um conhecido aí que tiver alguma habilidade, conhecimento de mecânica de bicicletas, você mesmo pode ter como alternativa fazer a própria adaptação e customização aí da sua foodbike, beleza? Foi assim que eu fiz quando eu montei a minha e não é nada difícil não, tá? É bem simples mesmo de fazer. E dá para poupar muita grana, muita grana mesmo. Então, lembrando que a divulgação também, nesse aqui você não pode deixar a par, porque é o seguinte, a divulgação do seu foodbike de batata é propriamente, ou é praticamente, a bike em si, tá? É a própria bicicleta em si, que é a parada mesmo, ela mesma se divulga. Porque quando a gente faz um negócio desse, é importante você se importar e tentar criar um modelo bem bacana, com cores chamativas, harmoniosas também, tá? Para que a bike fique facilmente identificada e atraia os clientes também pelo seu visual. Porque você está na rua, como é que as pessoas vão estar? Você vai estar perambulando para lá e para cá? Então, como é que você vai estar falando? Ah, galera, me acompanha lá na bicicleta. Então, vai ser todo um correntado de bicicleta? Então, é meio que complexo isso aí, né? Então, você vai ter que mostrar a bike em si, ela vai ter que conversar com o seu cliente, chamando a atenção. Então, assim, para quem... Eu até anotei uma coisa aqui importante, é que caso você opte aí por uma bike já adaptada, eu anotei o nome de uma empresa aqui, que é especializada em foodbikes, tá? E o nome dela, cadê? Fselva Equipamentos. Eu vou passar no endereço do site da empresa, é o seguinte, foodbikeselvaequipamentos.com.br foodbikeselva.com.br Ah, o que você vem falando desse cara? Nada, nem conheço. Tá bom? Eu já verifiquei muitas informações lá no site deles, já informações, conhecendo outros modelos, modelagem das foodbikes, mas não ganho nada, não é meu parceiro, não conheço. Tá bom? E sim, nunca comprei com eles. Mas só para você buscar referência. Outra opção que você vai fazer pesquisa também aí, é na seção de foodbikes do Mercado Livre, tá? Vocês vão encontrar aí opções das mais variadas faixas de preços e modelos lá no Mercado Livre também, ok?